Música E aí galera, eu sou o Pinguinho Tcherno do Júnior Vim mostrar pra vocês aqui a videoaula que todo mundo botou Que é a música de lá fora Boa música vencedora E convidei dois amigos e parceiros da Pesada aqui Pra mostrar e me ajudar a fazer a videoaula comigo Já o castanho da guitarra E o Torgulhos do Baixo E é isso, obrigado Já de antemão já agradeço a todo mundo que botou A todos os fãs Blogs de Orkut Comunidade de Orkut E é isso, muito bom, valeu E aí 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 galera, eu queria lembrar vocês, como na outra aula eu disse, que eu sou canhoto, então vocês estão vendo que eu estou tocando aqui, aberto, com a mão esquerda no chimbal e a mão direita na caixa. Muitos de vocês vão fazer com a mão direita no chimbal e a mão esquerda na caixa, com o tubo destro toca, mas isso não interfere em nada, você só vai aplicar a parada do chimbal na maneira que você conseguir tocar, isso é só para lembrar que eu sou canhoto, então se você ver alguma coisa diferente é isso. Ok? É só para lembrar, valeu galera. Agora eu vou mostrar passo a passo a música, parte por parte, e os segredinhos que a gente tem na música para vocês entenderem como é que eu toco o músico de Lá Fora. Ok? Então eu vou mostrar devagar o comecinho que vai até o refrão. Nesse refrão, nessa parte, elas se dividem em duas. Então eu vou mostrar a primeira parte, que é o chimbal do encaixe, o lateralzinho. E aí 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 Essa parte aqui, tem uma brincadeira que eu faço com o chimbal do bumbum encaixa, então eu vou fazer devagarinho para você se ligar e entender como é que eu faço. Vou explicar mais fácil. Um simples assim, o bumbum encaixa, você vai bater assim. A levada é essa. Só que você tem, eu faço uma brincadeira no chimbal aqui, que você vai encaixar essa levada com o chimbal. Que é assim. Essa é a brincadeira que eu faço com o chimbal do bumbum encaixa. Dentro dessa primeira parte da música antes do refrão, eu faço uma outra intervenção com o chimbal e o splash, que eu vou mostrar. É assim. Sacou? Vou fazer a primeira e a segunda parte agora, as duas juntas, para você entender. Essa é a parte antes do refrão. O refrão é básico. É chimbal e pratos, marcando cada acentuação da guitarra e do baixo. É facinho. Não é? É mulher, você vai entender. Vamos lá. Esse é o refrão. Vou fazer mais devagarinho, para você sacar. Esse é o refrão. Aí, depois do refrão, vem aquela primeira parte de novo, que eu faço a lateral da caixa, aquela brincadeira do chimbal do bumbum encaixa, e o chimbal do bumbum encaixa, e o splash. Então, vou fazer a primeira parte devagar, todinha. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 1. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto